E aí tropinha, beleza? Aqui é o clube trazendo mais gameplay dessa vez aqui no Pokémon Pocket E hoje eu vou trazer pra vocês os novos eventos que chegaram aqui no Pokémon, tá? 3 horas da manhã ali já chegou os eventos pra nós e aqui agora já são 4 horas da manhã, né? A gente tava em live até as 3 e meia mais ou menos assim E dando uma conferida pra trazer tudo em primeira mão aqui pra vocês, tá? Pelos lançamentos era pra tá chegando um evento do Gerardus também, mas acabou não chegando agora Talvez chegue de tarde ou talvez chegue algum outro dia aí, tá? Mas o do Gerardus por enquanto não chegou aqui pra mim Então não vai ter como eu tá trazendo pra vocês agora em primeira mão Mas assim que chegar o evento do Gerardus eu trago pra vocês, beleza? Aqui chegou a promoção da Black Friday, tá? Veio aqui alguns pacotezinhos, veio 3 pacotes, né? Você compra 75 gold e você ganha 39 extra, né? Se você comprar 30, ganha mais 30 Se você comprar 250, você ganha mais 110, tá? Se a gente for olhar aqui um padrão, né? 250, 110 é quase a metade, né? 75 pra 39, quase a metade também Mas pode ver que aqui já tá um pouquinho melhor, né? Tá mais próximo do 40, seria mais ou menos 80, né? 99, 18, 78 mais ou menos Um pouquinho mais do que o dobro, do que a metade, né? Aqui no de 75 E nesse outro aqui tá 100% de aproveitamento, tá? Vou mostrar lá os pacotes pra vocês E falar quais que estão mais interessantes Pra quem quiser caixar nessa Black Friday aí, tá? Mas só chegou esses 3 pacotes Eu achei que ia vir desconto no passe, né? Tava pensando que ia vir um pacotinho Igual aquele da Gardevel que tem lá na loja E não chegou nada assim diferente Só esses 3 pacotes aqui mesmo Já já eu passo falando a minha opinião quais que valem mais Mas aqui já dá pra ver, né? 30 pra 30 Então aqui já tem um ganho de 100% Aqui tem um pouquinho mais de 50% E aqui tem um pouquinho menos de 50% Então quanto mais você gasta, menos você ganha, tá? Não sei qual que é esse esquema deles, não Gasta mais, ganha menos Não faço ideia, mas Sai os eventinhos, tá? Vou falar ali quais que vale a pena e tudo mais ali Agora que eu tinha mostrando tudo certinho ali pra vocês A gente vai na aba do evento e tudo certinho Acho que fica mais legal, né? Mas ali é de 30 ali, resumindo, né? Já o mais interessante Aqui também chegou o evento do Arcanine EX, né? Esse evento aqui funciona como, rapaziada? Do mesmo estilo do evento do Meow Que teve aí pouco tempo atrás, tá? Não mudou nada de diferente Vai tá lá na lojinha Na escolha misteriosa, né? Você vai escolher e vai fazer a boa Tem ali algumas missõezinhas ali pra você fazer E você ganha algumas recompensas, tá? Vou tá mostrando tudo direitinho pra vocês Aqui fala sobre as cartas que pode vir Em cada pacote Existem dois tipos de pacote O pacote raro E o pacote comum Da escolha misteriosa, tá? E ali no pacote raro Você consegue pegar o Arcanine EX Charizard Moltres Lembrando que não é o Moltres EX, tá? É o Moltres normal Nine Tails Rapidash Charmeleon E o Blaine, tá? Então caso você não tenha nenhuma dessas cartas Vocês podem tá tentando pegar elas aí Na escolha misteriosa Rara, tá? Tem que ser esse pacotinho raro aqui, ó Escolha misteriosa rara E vai ter aqui outro pacotinho Que é a escolha misteriosa bônus Esse pacotinho aqui é grátis, tá? Esse da escolha bônus E esse da escolha rara Apareceu pra um da live aqui Falaram que é Três Ampulhetas Três coraçãozinhos daqueles lá Pra vocês que tá conseguindo pegar Essa escolha misteriosa rara Deixem nos comentários se é três ou duas Porque quando veio do Meow As escolhas raras lá Tavam por dois Aqui eu acho que como tem umas cartas melhores Ali do que A do Meow Então pode ser que seja três mesmo Mas deixem nos comentários Caso apareceu alguma Pra vocês, beleza? E aqui do Charmillion Do Charmander normal aqui E a escolha bônus padrão E essa daqui é De graça, tá? Você vai lá e pega E tudo mais Aí aqui você tem chance De pegar o Charmillion Ninetales Rapidash O Blaine Tem o Charmander também, né? Aqui é a segunda evolução Aqui é a primeira O Vulpix Growlite Pônita Magma E o Hitmore, tá? Acho que é assim mesmo que eu pronuncia Os nomes dos Pokémon é Tudo no outro idioma aí A gente pronuncia um pouco errado Mas Mas tá bom, né rapaziada? E aqui você também vai poder ganhar O Adorno diferenciado Que tá aqui durante O período do evento Do evento, tá? Que aqui tá falando que é durante o evento Você pode ganhar esse Adorno do Arcanine E X, tá? Pra fazer isso Eu acho que você tem que ir lá e Fazer o normal, né? Pra ganhar Adorno normal Com a carta Eu acho que vai ter essa opção extra lá Pro Arcanine, né? Então se você pegar mais de um Arcanine aí Você pode acabar utilizando esse aqui Deve ser o maior diferencial Vai ser quem tem o Arcanine Com esse efeito Ou não, né? No geral Porque o Arcanine normal Já vem nos outros pacotes É só questão de tempo Da galera conseguir o Arcanine Então acho que esse aqui Vai ser o diferencial maior aí Né? Então tipo a galera que já tem Se aparecer de novo Pega pra tentar Tipo pegar esse Adorninho aí Diferente Né? É algo aí interessante Quando Esse aqui é de quando Joga a carta Aparece Você joga a carta Ela dá esse brilho aí Quando você troca também Da zona ativa Pro banco Ele vai ativar esse brilho também Na real Acho que é do banco Pra zona ativa, né? Acho que é alguma coisa assim Então, né? Um brilhinho aí Bem daorinha, tá? Vamos passar mostrando aqui Sobre os eventos, né? Vamos aqui na escolha misteriosa Pode ver pra mim Já apareceu a escolha rara Inclusive apareceu aqui Com três pontos Na hora que eu tinha olhado Esse evento Não tinha aparecido a escolha rara, tá? Tinha aparecido só Essa escolha bônus Normal E a escolha bônus aqui Pode ver Sem custo Igual a gente tava falando E a escolha rara Realmente três coraçõezinhos, tá? Nessa conta aqui Eu tenho três corações A gente pode acabar utilizando ali Vou pegar aqui a escolha Normal, tá? Eu tinha um esqueminha aí Pra tentar pegar a carta Que eu quero Vamos ver Eu vou tentar pegar o Charmille Eu acho que tava no primeiro aqui, né? Vamos tentar pegar ele aqui Aí deu errado Meu esqueminha parou de funcionar, tá? É... Eu tirava muita carta Nessa esqueminha Mas como parou de funcionar Acho que nem vou passar pra vocês não Porque Se não tá funcionando Não tem porquê, né? Fazer a boa E aí Eu poderia tentar pegar alguma outra carta aqui Mas eu vou tentar aqui no evento mesmo Como é que nós pegamos esse Arcanine X aí? Se eu não me engano Eu já tenho nessa conta Eu tenho três Arcanine X Inclusive nessa conta Tentar pegar mais um E a gente tenta fazer esse adorno aí Aqui Aproveitar que é Smurf mesmo Não tem muito problema Vamos ver que a gente consegue tirar por aqui O Arcanine tava na primeira, né? Mas na minha teoria Ele viria aqui no meio Vê o Blaine Realmente a minha teoria Não tá funcionando mais, tá? É... Eu consegui pegar bastante carta Naquele esqueminha Mas agora Não tá muito bom, não Ele veio aqui pra direita, né? Tá Começou na primeira Veio pra direita Vou começar a decorar uns novos padrões aí Quem sabe, né? A gente já aprende há tempo aí E tem como fazer alguma coisa Mas Aqui no geral É só pegar ali Nas escolhas misteriosas, né? Vai ter essas duas opções ali A escolha normal E a escolha Rara, né? E na escolha rara Vai ter Esses personagens aí Pode vir em qualquer Pokémon ali, né? Se eu não me engano Tinha cinco certinho Lá na hora que fala do evento Eu nem vi se era cinco certinho Mas é aqueles que a gente passou A lista ali direitinho Na hora que tava olhando aqui Pela mensagem Qualquer coisa é só clicar na mensagem E abrir a questão ali do evento De novo, tá? E aqui agora A gente vai lá nas missões, né? A gente vai dar uma olhadinha Aqui nas missões É, daqui a missão diária, né? Essas missões sempre já tão por aí Tem aqui alguma coisa do baralho A gente pegou o Blaine, né? Liberamos aqui o deck do Blaine É... Pra brincar com ele, né? De aluguel Mas não é nosso ainda Vamos resgatar esse treco aqui também Já aproveita, né? Já tá aqui nessa tela mesmo E aqui vai ter A questão do evento Pra pegar até quinze cartas de fogo A gente só pegou duas, né? Não completou nem a primeira parte Que é a primeira parte que eu preciso de pegar Pelo menos três cartas aí de fogo Pra conseguir fazer a boa, né? Não, realiza escolha misteriosa Cinco... Cinco cartas... Não, cinco escolhas misteriosas E o mínimo é cinco cartas de fogo, né? Cinco cartas de fogo Até quinze de fogo Três escolhas misteriosas Até cinco escolhas misteriosas E eu obtenho um Arcanine E X, tá? Então pegando o Arcanine aí Vocês vão conseguir Também essa primeira parte E se a gente clicar aqui na lojinha Voa lá Não tem nada na lojinha, tá? O evento do Meow Tava mais interessante Porque o evento do Meow Tinha lá os bag cards As paradinhas ali Sobre o Meow ainda, né? Teve duas partes do evento E teve a lojinha pra gente trocar Por algumas coisas, né? Essa conta aqui Eu nem peguei tudo ainda Das escolhas misteriosas Teve algumas coisinhas Só que aqui na do Arcanine Não tá tendo, tá? Você já ganha direto O prêmio por aqui E tá ganhando Uma pulheta Três, duas, né? Em algumas partes aqui Outra com três Outra com quatro Dessas ampulhetas misteriosas E você vai acabar Utilizando elas mesmo Pra poder pegar As cartas ali Nova, né? Eu recomendo pegar As cartas que você precisa Mesmo pra sua conta Não fica correndo atrás De Arcanine, não Arcanine é uma boa carta Carta ok ali, né? Dá pra fazer um deckzinho de fogo Coisa do tipo ali com ela Mas eu acho que Se fosse pra gastar Na escolha misteriosa, né? Eu não gastaria Três pontos Pra pegar aquele Arcanine X Gastaria pra pegar Alguma carta Que tá faltando Na minha coleção Pra eu tentar completar A coleção Ou pra completar Algum deck meta Que eu esteja formando Então aqui Os mais recomendados Seriam pegar Um Mewtwo EX Uma Gardevoir Pegar os Pikachu EX Também, né? Pegar ali uma Starm Então eu procuraria Esse tipo de carta Na escolha misteriosa E tentaria pegar Essas cartas aí Beleza? Não tentaria ir direto No Arcanine não Por mais que seja Do evento ali A premiação seria Ganhar mais ampulheta Pra poder voltar aqui, né? Mas eu acho Que não se paga não, tá? Mesmo se pegar Todas as ampulhetas ali Eu acho que não paga Os três coração ali não, tá? Não acho que paga E se você tentar Mais de uma vez Aí com certeza Ele não vai se pagar Então Acho que é melhor Você ir lá E pega os normais mesmo E tenta completar Esse evento aqui, ó Igual por exemplo Pegue cinco cartas Do tipo fogo Aqui não fala Que tem que ser cinco fogos Na escolha misteriosa, né? É só obter cartas Do tipo fogo Então você vai dando tiro Até o final do evento, né? Tem cinco dias aqui o evento Você vai dando tiro ali Você vai Na consequência Você pegar essas cartas extras Aqui, tá ligado? Então talvez Acho que nem precisa De focar no Negócio não Abrir cinco Escolha misteriosa Vai ser mais de boa, né? Dá pra pegar Acho que a cada uma hora Mais ou menos Ele reseta Aquela grátis Então de uma em uma hora Duas em duas horas Mais ou menos Vocês voltam aqui no jogo Vai lá e vai pegando Aquilo ali E aí vocês vão conseguir Fechar, né? O evento pela mesma parte De escolha de fogo Escolha misteriosa E coisa do tipo E devem fechar O Dark Knight Que talvez não Mas o Dark Knight Só dá uma ampulheta também Então tipo assim É o mais magro aqui, né? Não tá tão legal assim não Beleza? Então o eventinho sim Tá bem de boa, né? Dá pra fazer ali Eu acho que Seria interessante Começar a chegar Os outros eventos juntos, né? Pra acumular um monte de evento Pra gente ter um pouquinho Mais de coisa pra Fazer aí Durante o game, né? Mas no geral É só essa parte mesmo O eventinho do Arcanine O do Gyarados Eu achei que ia chegar hoje Não chegou o Gyarados hoje Deve chegar agora de tarde Se não chegar agora de tarde Talvez chegue em algum Outro dia, tá? Normalmente os eventos Chega tudo 3 horas da manhã mesmo O do Gyarados Como não chegou Talvez teve um erro Lá nos vazamentos Talvez vai chegar Alguns dias depois Porque igual do Meow O do Meow chegou Depois de alguns dias Chegou o do Lapras Depois de alguns dias Chegou o PVP, né? Então acho que agora Chegou o do Arcanine Talvez daqui a alguns dias Chegou o do Gyarados E daqui a outros dias Chegou o do Venossauro, tá? O do Venossauro Se eu não me engano Tá marcado pro dia 29 Alguma coisa assim, tá? Depois eu olho direitinho Na lista de vazamento E passo pra vocês Mas talvez Chega depois aí Esse do Do Venossauro também Então talvez eles vão fazer Tipo uma escadinha, né? A cada 2, 3 dias ali Chega o evento novo Pra sempre ter algo no jogo, né? Pra não ficar É muito parado Então talvez seja por isso Que não chegou ainda Do Gyarados, tá? Então em breve aí Deve ter esse aventinho Do Gyarados aí Pra nós Ou talvez eles vão Trocar a data, né? Talvez o estilo do evento Ficou um pouco ruim E coisa do tipo Eles vão ter que ajustar E coisa do tipo, né? Talvez eles vão só dar Uma atrasada nisso aí, tá? Mas no geral O evento do Arcanine É isso mesmo Escolha misteriosa Vai lá Faz as escolhas Que fazem a boa, tá? E aqui no Pokéouro Você pode comprar Tem o passe O passe aqui Continua Vamos ver aqui Continua R$49,90, tá? Não teve desconto aqui no passe Infelizmente não teve Esse desconto aqui pra nós Pelo menos Vou tentar clicar ali Pra assinar de novo Só pra nós Ver se vai aparecer Alguma coisa diferente Deixa eu ver se aparece pra vocês Tá? Você pode já ter comprado Um passe premium Com uma conta diferente Se você tiver duas compras Com passe premium Ao mesmo tempo Cancela sua assinatura Então faça login Com a conta do Google Ah, daqui é porque eu já tenho Na minha outra conta, né? Acho que eu teria que deslogar Outra conta Ficar só com uma conta do Google aqui Pra não dar erro, né? Ah, mas no preço ali Tava mostrando R$50,00 Então provavelmente não tem não Se tiver aí Pra vocês Deixem aí nos comentários Por quanto ficou Mas lá naquela página lá De mostrar os eventos Não estava falando nada Sobre o passe Com desconto, tá? Nessa parte aqui A gente vai ter Esses três pacotes Que foram os que chegaram, né? O de 30 gold 75 e 250 O de 30 você ganha 30 O de 75 ganha 39 O que não faz sentido nenhum, né? Aumentou 9 E tipo Sobrou a parada aqui, né? E o de 250 Você tá ganhando 110 De gold extra, tá? Melhorou muito? Melhorou não, né? Inclusive esse primeiro aqui, ó Pelos que a gente tá fazendo as contas Esse primeiro é o que mais vale Esse pacote que já tava no jogo Nem era da Black Friday Acho que é de primeira compra Compra de... Negócio do jogo, né? Do lançamento e tudo mais Ele tá melhor que a Black Friday, tá? Que é R$5,00 aqui Você ganha 5 e ganha 7 Né? Você tá ganhando mais de 100% aqui Você tá ganhando... Sei lá quantos porcento aqui Mas... É mais de 100%, tá? E aqui você tá ganhando só 100% 30 pra 30, né? O que já tava no jogo é melhor do que Pro Black Friday que chegou, tá? E esse outro aqui ganha 15 pra 15 Que é o mesmo desse primeiro aqui Que chegou Que é 30 pra 30, tá? Se fosse pra caixar Qual eu caixaria? Esse de 30 Esse de 5 E esse de 15, tá? Pegaria esses três aqui Não pegaria esse de 75 Não pegaria esse de 250 E não pegaria esse de 50 Também, tá? Pegaria esses três outros aqui Eu acho que estaria mais interessante Agora se você for mais baleia, né? Já tá gastando mais grana no jogo e tudo mais Já comprou esse pacote de 500 aqui Talvez você pode comprar, né? Todos que tá aqui Esses seis primeiros aqui Eu compraria todos É pra guardar, né? Porque dia 17, se eu não me engano De dezembro 16 ou 17 Acho que é 17 mesmo Talvez vai chegar um mini pack Pelos vazamentos, né? Pode ser que chegue Pode ser que não, né? Vazamento Nem sempre concretiza, né? Igual o Gerardus acabou Não chegando ainda Pode ser que chegue de tarde Mas o Gerardus ainda não chegou Então nem sempre os vazamentos Se concretizam, né? Dia 17 de dezembro Tá marcado pra ter um vazamento aí É que vai chegar o mini pack E dia 30 de janeiro Chega a nova temporada E aí chega um novo pack Boladíssimo aí É 30 de janeiro, tá? Então como Acabou não chegando ainda Mas provavelmente vai chegar Se for baleia Acho que compraria tudo aí Pra poder deixar guardado Os recursos, né? Porque ainda assim Esse 250 aqui É melhor do que 250 aqui, né? Porque 200 aqui Você vai ganhar só 50 extra Aqui 250 Você tá ganhando 110, né? É pouca coisa melhor Mas já é um pouco melhor, né? Já é um pouco melhor Porque aqui Querendo ou não Você tá pagando 50 Mais também, né? Então tem que ganhar um pouquinho Mais de qualquer ouro mesmo Então A conversão tá um pouquinho Só melhor que essa Não tá tão melhor assim, não Não chega a ser o dobro, né? De melhor do que essa Eu acho que não chega a ser o dobro, não Teria que fazer umas matemáticas loucas Sou de humanas Esquece essa matemática aí Mas é Tipo, só pra quem for muito baleia Aí todas aqui Acho que vale a pena Agora se você for mais De boa, né? Mais tranquilo Só o passe mesmo, né? A galera que gasta pouco Só o passe, tá bom? Acho que nem precisa ser os outros pacotes A galera que não gasta nada Não gasta nada A galera que gasta um pouquinho a mais Do que o passe, né? Que é mais ou menos o meu esquema Seria esse de 30 Poco é ouro aqui E se possível Esses outros dois aqui De baixo também, tá? Eu pegaria esses três aqui E só Não mexeria com mais outros pacotes, não Aí quem gasta um pouquinho a mais Aí fica Se pá, talvez Até esses outros aqui Vale um pouquinho mais Do que esse de Gardevoir Mas como tem os cosméticos aqui Eu iria nesse de Gardevoir aqui Com o tempo Talvez pegaria esses outros aí Mas, né? Acho que também Nem pegaria tanta coisa assim Então pra quem tá pensando Encaixar aí Acho que o passe Eu acho que é o principal, né? Tirando o passe aí Seria esse de 30 Esse de 5 E esse de 15 aqui Seriam os pacotes Que eu recomendaria aí Pra vocês, tá? E mesmo assim A gente olhou aqui Esses pacotes Já estavam no jogo, né? Tá mais em conta Do que a Black Friday Então, né? Já veio que não tá muito legal Esse esquema de desconto Deles não, tá? Faz que nem o Julius, né? Do Todo Mundo Odeio e o Chris Não compra nada Que o desconto é maior, né? Não gasta nada E é isso, GG Mas aí fica Por sua conta e risco, tá? Então foram esses dois eventinhos Que chegou por enquanto Essa Black Friday ali Com aqueles três pacotinhos Talvez chegue mais coisa depois Mas pelo vazamento Seria mais ou menos Só isso mesmo E o evento do Geredus O Geredus não veio Pode ser que venha depois Mas do evento aí Do Arcanine por enquanto, né? Não sei se vai ter duas partes Depois eu vou até Dar uma conferida extra Essa primeira parte aí Tá sendo só isso Só da escolha misteriosa Não tá tendo coisa Pra trocar nas missões, né? Normalmente vem pra trocar Igual do Meow, né? Nessa conta aqui Ainda tem uma coisinha ou outra Aqui, ó Do Meow Eu vim aqui em Baralhos E fui editar um deck Né? Dá pra mostrar aqui Que eu tenho Umas paradinhas aqui do Meow Nessa conta aqui Já esse evento do Arcanine Não tá trazendo Nada nesse estilo aí Né? Então eu tô achando Que esse do Arcanine Veio mais fraco Do que aquele Primeiro do Meow E o do primeiro do Meow Já não parecia muito bom Quando veio, né? Agora tá parecendo melhor Ainda o O evento do Meow Porque Esse outro aqui Já não veio Do mesmo nível, né? Mas Somos esses aí Os eventinhos Espero que vocês tenham gostado Se você já deixa o like E deixa aí nos comentários A sua opinião aí Sobre os eventos Eu não achei muito interessante não Achei meio fraco, tá? Principalmente pro evento Do Arcanine Ser sobre cartas Que já tem no jogo, né? Você já pode tirar Essas cartas aí Abrindo os próprios pacotes, né? Então Provavelmente a galera Já tem essas cartas Os que não tem Na minha conta principal Eu não tenho esse Arcanine aqui Tá? Nessa Smurf que eu já tenho 3 Eu acho que seria A consequência pegar ele Porque eu tô abrindo O pacote do Pikachu E tudo mais, né? Porque eu não tinha As cartas do pacote Acho que eu acabaria Pegando ele Uma hora ou outra Mas Né? Acho que seria mais legal Se fosse igual O Lapras EX Que não tem aqui no jogo ainda E veio através Daquele evento, né? É... O Meow Com uma característica diferente Aqui tem um... Deve ter alguma coisinha Aqui em cima Um símbolo aqui talvez Não sei se tem alguma coisa De diferente pro original Acho que nem tem nada Diferente do original não, tá? Não procurei nem reparar Sobre isso Mas olhando pela carta Assim, acho que não tem Nada de diferente Deixa nos comentários Se vocês viram Algo de diferente Do original Nem pra ser um Arcanine exclusivo, né? Mas olhando assim Não parece ter nada De diferente não Aqui acho que é A pré-evolução Que seria um Growlote, né? Eu acho que é só isso aí Mesmo, rapaziada Né? Achei meio fraco Achei Poderia ser um pouquinho melhor Poderia ter Sei lá O ganho de ampulheta Pra poder abrir pacote, né? O principal que a gente quer Aqui é a ampulheta, né? E o prêmio que eles deram ali De... De recompensa Pra esse evento Seria... Né? Essas ampulhetas De escolha misteriosa Nem é a de... De abrir pacote, né? Então... É um pouco magro Deixem nos comentários O que vocês acharam Desse evento Mas é aquilo que eu falei, né? Pode ser que chegou Essa parte do evento Daqui uns 2, 3 dias Chega a parte do Gerardus Aí depois chega do Vinossauro E acumula aquele monte de evento E aí talvez fiquem um pouco Um pouco melhor as coisas, né? Mas no geral Eu queria que tivesse mais ampulheta Pra gente dar mais uns tirinhos aí Né? Então, esse foi o videozinho Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal Tamo junto E é nóis, rapaziada E aí E aí